O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Nós estamos iniciando hoje aqui na Igreja Prefeitura de Pinheiros, o ano letivo da nossa escola unical. Aqui no templo, nós temos a classe de adultos, uma das classes, parece-me que são sete classes de adultos, ou oito. E todas as classes vão estudar os livros da Bíblia. Aqui, nessa classe, eu e o pastor Hernandes, o pastor Hernandes ministra a aula sobre o livro dos Salmos, para a exposição do livro dos Salmos, e eu vou fazer a exposição do livro de Êxodo. Eu sou meio da teologia da libertação, entendeu? Então, eu gosto de mais fumaça, mais briga, né? E abra sua Bíblia, por favor. Eu quero avisar você o seguinte, eu não uso data show, esse negócio, porque eu sou muito matuto. Certo? Eu acho que, se Deus quisesse usar slide, esse negócio, Bill Gates tinha nascido na época de Moisés, porque já vinha tudo pronto. Já vinha tudo resolvido. Mas não, a gente tem que ler, tem que estudar, tem que decorar. Essa geração do audiovisual está emburrecendo, tá? Na minha época, tinha que decorar a tabuada. E tinha a professora com a palmatória. Era um regime ditatorial. E a gente tinha que decorar, duas vezes uma, duas, duas vezes duas, quatro, duas vezes três, seis e tal. Aí vinha de trás para frente. Tem muita gente, pastor já lia a Bíblia trinta vezes. E aí? Tem que ler e meditar. Tem que estudar a palavra. Tem que viver a palavra. Bem-aventurados os que ouvem, bem-aventurados os que leem, bem-aventurados aqueles que obedecem. Amém? Então, você anota aí, tá? Vai anotando o que você achar que é bom. Pelos coordenadores aí, eu tenho nove aulas para fazer a exposição de êxodo. Hoje eu vou fazer aqui a aula introdutória, dando assim aqueles pontos fundamentais do livro. Tá certo? Que Deus tenha compaixão de nós e que nós possamos desfrutar disso. Uma recomendação. Que você more no livro de êxodo e no livro dos salvos, se você for aluno dessa classe. O livro de êxodo só tem 40 capítulos. 40 capítulos. Então, é um livro fácil de ler, bom de ler. Todos nós sabemos, irmãos, se você quiser decorar, você decora aí. 666, o nome da besta. Quantos livros tem a Bíblia? 66. Você usa o primeiro 6. Quantos autores, quantos homens foram usados? 36. O período em que a Bíblia foi escrita? 16 séculos. Memorizou? 666. O nome da besta. Você põe 66 livros, 16 séculos, 36 autores. Vocês sabem que a Bíblia, ela se divide em gêneros literários. Por exemplo, o livro de êxodo está, ou compõe, aquilo que se chama a lei, a Torá. Os 5 livros que foram escritos por Moisés. Portanto, esses livros, 5 livros, devem ser estudados nesse contexto, partindo desse princípio. Nós estamos estudando o quê? A lei. E o livro de Gênesis é o livro dos começos. O livro de Gênesis está dividido em duas partes. Do capítulo 1 até o capítulo 11, você tem a criação e os fatos universais. Do capítulo 12 até o capítulo 50, você tem o início da formação da igreja, historicamente falando. Capítulo 12, de Gênesis, é quando Deus chama Abraão e faz com ele, e revela para ele a aliança da graça. Está certo? Quando termina o livro de Gênesis, veja lá, Gênesis 50, 26, diz assim. Morreu José da idade de 110 anos. Embalsamaram-no e o puseram o quê? Num caixão. Quantos anos José morreu? 100 anos. Quando ele morreu, ele era o quê no Egito? Governador do Egito. E aí você vai entender por que o livro de Êxodo começa assim. Veja aí, o livro de Êxodo. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com a sua família. Rubem, Simeão, Levi e Judá. Isaacás, Ebulon e Bejamim. Dan, Naftali, Gade e Azé. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Na Bíblia hebraica, se você pegar a Torá, o nome Êxodo não aparece lá. Aparece essa expressão, são estes os nomes. O título em hebraico do livro de Êxodo significa, em hebraico, são estes os nomes. Por que isso? Porque Moisés quer mostrar que há aqui uma continuidade. Por favor, dá um pulinho lá em Hebreus. Hebreus. capítulo 11 Veja, por favor, o versículo 22 Hebreus 11, 22. O que é que diz? Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do Êxodo, dos filhos de Israel. Bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Nós lemos isso onde? Em Gênesis, capítulo 50, versículo 26. Veja que ao morrer, ao morrer, veja que ele já profetiza a saída, que vai acontecer 350 anos depois. Então, o povo de Israel viveu quase quatro gerações lá no Egito. Veja, por favor, no versículo 24 de Gênesis 50. Gênesis 50, versículo 24. Vamos ler juntos? Então, veja bem que José já profetizou que Deus visitaria o povo e que Deus tiraria o povo do Egito. E isso aconteceu 350 anos depois. No terceiro século antes de Cristo, na cidade de Alexandria, o texto do Antigo Testamento foi traduzido para a língua grega. Por isso que tem uma, se chama essa versão, e foi feito depois do Novo Testamento, que foi escrito em grego, mas a Bíblia toda em hebraico. Nessa tradução, feita pelos 70, foi que foi colocado esse nome o quê? Êxodo. Não foi Moisés que deu o nome. Foi na tradução, na Septuaginta. E é tão interessante você observar, que êxodo significa justamente saída. A saída do povo de Deus do Egito para a Terra Prometida. Guarda isso na sua cabeça. Está certo? Quem foi o autor de Êxodo? Moisés. Dá um pulinho, por favor, em Êxodo 24. Êxodo 24, versículo 4. 24, versículo 4. O que é que diz? Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. E tendo se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte, e doze colunas, segundo as doze tribos de Israel. Vamos lá para Números, capítulo 33, versículo 2. 33, 2. Grifa isso aí. Isso é importante. Isso se chama Evidências Internas da Autoria de Moisés. Tudo que estava acontecendo, Deus mandou Moisés o quê? Escrever, registrar. 33, 2. O que é que diz? Moisés, as suas saídas, caminhada após caminhada, conforme o mandado do Senhor. E são essas as suas caminhadas, segundo as suas saídas. Então, aqui é como se fosse um diário, um diário de viagem. Campou aqui, registra, saiu daqui, vai. Então, Moisés, por mandar de quem? De Deus. Esse livro foi escrito, provavelmente aqui são deduções históricas, entre os anos de 1445 a.C. a 1405. Agora, qual é o tema do livro? Se a gente fosse colocar um tema, qual o tema que nós colocaríamos nesse livro? Eu vou seguir um dos comentaristas, o Isby, ele diz assim, que o tema do livro de Êxodo é Deus nos liberta para que possamos lhe servir. Deus nos liberta para que possamos lhe servir. Qual é o versículo chave, verso chave? Para você entender a mensagem do livro. Veja aí, Êxodo, capítulo 6. Êxodo 6, versos de 6 a 8. É língua estranha aí, minha irmã? Da boca dos pequeninos, Deus tira o perfeito louvor, né? Vamos ler juntos? Êxodo 6, de 6 a 8. Vamos lá, bem forte? Porque, dize aos filhos de Israel, Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido, e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito, e vos levarei à terra, a qual jurei dar a Abraão, a Isaac e a Jacó, e vula darei como possessão. Eu sou o Senhor. Então veja que os verbos aí estão claros. O próprio Deus está dizendo, eu vou tirar vocês, para que vocês sejam meus. Certo? Vocês vão me servir, vocês irão me adorar, vocês serão um povo de propriedade exclusiva. Mas não somente isso, eu vou fazer isso, em cumprimento, aquilo que eu prometi lá, aos pais. Abraão, Isaac, e a Jacó. Então o nosso Deus, é o Deus da aliança, das promessas. E o que Ele prometeu, Ele não deixa de cumprir. Está certo? Veja bem, que no pano de fundo do livro, quem é o libertador? É Moisés ou é Deus? Deus. Por isso que o salmista vai cantar, lá nos salmos, dizendo que Deus foi quem nos tirou, com o seu braço forte. Nos tirou. Então, Deus pode usar pessoas como instrumentos, mas a ação soberana é dEle. Irmãos, qual é o capítulo-chave? Aqui nós temos o versículo-chave. Capítulo-chave. A turma gosta de brigar com isso. Eu não tenho problema nenhum. Eu acho que o capítulo-chave do livro de Moisés, do livro de Êxodo, é o capítulo 12. Capítulo 12. O que acontece nesse capítulo? É a instituição da Páscoa e a décima praga com a morte dos primogênitos. Que, consequentemente, gera o quê? A saída. Então, a saída começa aqui. Por que que Deus estabeleceu a Páscoa? Nós vamos ter um estudo mais adiante sobre isso. Justamente porque a Páscoa é a celebração da libertação. Por que que nós celebramos Santa Ceia? Porque Jesus, e a gente vai aprender isso também, que tudo no Antigo Testamento aponta pra quem? Pra Jesus. E essa libertação aqui é um protótipo. Aponta praquilo que Deus fez por nós. Ele mesmo desceu em Jesus Cristo. Pra nos livrar do poder de Satanás, da escravidão, do pecado, da morte. E da morte eterna. Ele nos libertou. Tá certo? Então, grife esse capítulo. Leia esse capítulo, pra você entender. Então, do capítulo 12 pra trás, é uma coisa. A partir do capítulo 12 pra frente, é outra coisa. tá certo? Até o capítulo 12, você tá, o povo no Egito, Deus levanta o libertador, que é, que é, Moisés. E aí, nós vamos estudar aqui, as teologias das pragas. Isso é atualíssimo hoje. Você tá com medo de Omicron? Omicron? Tem a praga da rã, do piolho. Você vai ver. Nesse dia, você vai sair daqui horrorizado. Vai ser teologia da praga. E sabe o que Jesus disse também, lá no sermão profético? Que até ele voltar, vai ter praga, tá? Não se anime, não. Vai ter praga. E as pragas, elas são mutantes. E você vai descobrir que quem manda praga na Bíblia, sabe quem é? É Deus. Então, nós vamos compreender isso. Eu já preguei um sermão, estudei esse assunto, teologia das pragas. Não é você que pragueja, não. É Deus que manda praga. Mas vamos lá. A menor divisão do capítulo 1 até o capítulo 18, nós temos a redenção. 1 a 18. A redenção. No capítulo 19 a 24, você tem aliança. Redenção, aliança. Na redenção, o Senhor liberta o seu povo. Termina no capítulo 18. Na aliança, o Senhor se apropria do seu povo. Ele faz aliança com Moisés, com o povo. Que a gente chama de antiga aliança. Do 25 ao 40, adoração. Adoração. Então, redenção, aliança, adoração. Do 25 ao 40, Deus resolve o quê? Morar com o seu povo. 25 ao 40, nós vamos estudar aqui a construção do tabernáculo e os incidentes envolvidos nessa construção. Mas veja como é que começa. São esses os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Agora vamos lá para o capítulo 40. como é que termina o Êxodo? O livro de Êxodo. Último versículo. Êxodo 40, 38. O que é que diz? De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo e de noite havia fogo nela. Havia-se de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Capítulo 40. Deus manda Moisés o que? Levantar o tabernáculo. Quando ele termina de levantar e coloca todos os utensílios lá, existe uma manifestação da presença de Deus. Aquilo que em Hebraico se chama Shekinah. A glória de Deus veio. E você vai descobrir que quando Moisés vai construir o tabernáculo, primeiro, ele constrói seguindo o projeto de Deus. Deus foi arquiteto. Segundo, a localização do tabernáculo. O tabernáculo ficava no centro e todas as tendas da família de Israel no entorno. O centro ficava o que? O tabernáculo. Então, Deus que tira o povo do Egito e faz uma aliança com esse povo. Vem o que? Morar agora no meio deste povo. Isso aponta para quê? Para Jesus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós e tabernáculo entre nós. E vimos a sua glória. Não a glória no fogo, na nuvem, mas a glória na face de Cristo. Ele é a verdadeira expressão do esplendor da glória e de Deus. A manifestação exata do ser de Deus é Cristo. Vocês estão entendendo ou não? Se tiver chato, vocês falam, tá? Aqui é uma democracia socialista, comunista. Mas vamos lá. quais são os temas teológicos do livro de Êxodo? Isso é importante a gente entender. Porque depois nós vamos entrar na narrativa. Aí nós vamos pegar, eu vou selecionar alguns textos para a gente trabalhar. Mas você precisa ter uma compreensão do livro, do todo. Quantos capítulos tem? Quarenta. Qual é o capítulo principal? Doze. Qual o versículo? seis seis a oito. O tema qual é? Deus liberta o seu povo para que ele possa o quê? Lhe servir. Vamos lá. Quais são os temas principais você vai descobrir que o primeiro tema teológico que é nos ensinado aqui é que o nosso Deus é o Deus que controla a história. Ele é o Senhor da história. A história não está à deriva. A história está sob o controle de Deus. Então não fica com medo de China, não fica com medo daquele baixinho lá da Coreia do Norte, que a turma está meio amedrontada. E nessas brigas políticas está todo mundo no extremo. Mas nós temos que ter uma visão bíblica da história. Quando a gente estuda a filosofia da história, alguns entendem que a história é cíclica, outros entendem que a história tem os seus pontos altos e pontos baixos, mas nós entendemos que a história ela é retilínea. Jesus ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e ele é o fim. Por isso que a Bíblia começa com Gênesis e termina em Apocalipse. Então a história sem entender, tá? Coisa de matuto. É como se fosse um parêntese dentro da eternidade. Então Deus é eterno, tudo era eterno. Aí Deus inventa criar um tempo, cronometrou um tempo aí. Por isso, como Deus não está no tempo, para Ele não existe presente, nem passado e nem futuro. Nós é que ficamos aqui feitos uns tontos cronometrando, mas Deus não tem essa preocupação. Para Deus um dia é como mil anos e mil anos como mil dias. Certo? E pare de dizer que quando você chegar lá no céu, você tem muitas perguntas para fazer. Quem foi a mulher de Caim? Não vai preocupar com a tua mulher, deixa a vida da mulher dos outros. Tem uns crentes que eu ouvi dizer, pai d'égua. Veja no versículo 2, no versículo 6, de Gênesis 1, 6, diz assim, faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Versículo 8, em trementes se levantou o novo rei sobre o Egito que não conhecera a José. Então, os homens passam, mas a história é o quê? Continua. E o povo de Deus aí. 70 famílias e eles ficaram lá 350 anos. nesse período sobe um novo faraó, esse faraó aqui, que não conhecia a José. E vendo que pobre é assim, mesmo na dificuldade é fazendo filho, fazendo filho. É assim? Se você fosse a mãe de Moisés, Joquebed, né? Joquebed e Arrão, você teria mais um filho? Você já tinha Miriam e Arão, aí inventa ter Moisés, na crise, na escravidão. Só que Moisés, irmãos, aí que eu acho isso muito bonito, é que todas as vezes que nasce uma criança, nasce uma esperança, porque Deus pode usar aquela criança para ser o que? O libertador. Porque não existe libertação sem o libertador. Por isso que os dois primeiros capítulos vão contar a história do nascimento de Moisés. Aí você vai vendo que o povo começou a se multiplicar, 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 deram ordens aos egípcios para que matasse todas as crianças do sexo masculino que nascesse. Não conseguiram fazer isso. Sabe o que que o rei fez? Foi lá e disse para as parteiras, todos que nasceram o que? Tosse o pescoço, mata. Sabe quem intervém? Hein? Veja lá no capítulo primeiro. Versículo 17. As parteiras porém temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenaram o rei do Egito. Antes deixaram antes obedecer a Deus do que aos homens. Mas o que é bonito aqui veja no versículo 20. O que é que diz lá? E Deus fez bem as parteiras e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus ele lhes constituiu o que? Família. Quem é que está no controle? Deus. Deus não tem o que fazer não para ir conversar com parteira? Você vê que Deus está nos detalhes da nossa vida. Quem nasceu de parteira aqui? Só eu? Ah, nasceu também? E o pior, eu nasci, eu não era crente, sabe? E a única parteira que tinha na cidade era da igreja batista. Então eu prebiteriano nasci na mão de uma batista. Isso é a história. Minha mãe falou. Veja no capítulo 3, versículo 8. Êxodo 3, 8. Quem é que controla a história, irmãos? É Deus. Então não fica com medo. sabe o que que Deus diz aí no versículo 8 de Êxodo 3? Por isso, desci. Quem que está dizendo isso? Deus. Quem é que está descendo? É Deus. Desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel. O lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, e do Jebuzeu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim e também vejo a opressão com que os egípcios estão o quê? Oprimindo. Deus conhece a nossa vida. Deus conhece a vida da igreja, a sua vida familiar. Deus conhece o que você está passando. Se você ora, Ele escuta a nossa oração e Ele desce, Ele, pessoalmente, para nos livrar. Amém? Agora veja isso, isso aponta para Jesus. Nós vivíamos na região da sombra da morte. Aí Deus veio, desceu, morreu, nos salvou para nos levar para onde? Para Jerusalém celestial. A história se repete. O livro de Êxodo aponta para Jesus, para a nova aliança. Está certo? Então, o primeiro tema é que Deus controla a história. Segunda coisa que é muito importante nós entendermos no livro de Êxodo, Êxodo, capítulo 3, versos 13 a 15. Disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel, ele disse, é o Deus de vossos pais me enviou a vós outros e eles me perguntaram qual é o seu nome que eles direi. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Diz mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou me enviou a vós outros. Sabe o que isso significa teologicamente? que o nosso Deus ele é pessoal, ele tem um nome. Então, Deus não é uma força, Deus não é o arquiteto do universo, Deus é uma pessoa e ele tem nome. E em nome de quem Moisés vai falar com o faraó? Em nome de Deus. Do eu eu sou. Essa expressão significa eu sou, significa eu sou o único que existe, eu sou o único Deus que existe, eu sou. Por isso que Jesus vai usar no Evangelho de João, eu sou o caminho à verdade e à vida, eu sou, em mim, no grego, porque ele está dizendo que ele é Deus, ele é Deus. Então, você vai descobrir aqui que Deus se auto-revela aqui e ele está se revelando como uma pessoa. Lembra de Jesus? Jesus diz assim, toda autoridade me foi dada no céu e, portanto, ídio, fazei discípio de todas as nações. Então, sobre a autoridade de Jesus, no nome de Jesus. Então, quando Moisés vai no nome do eu sou, aí, não tem derrota. Lembra de Davi enfrentando golinhas? Eu vou contra você no nome do Senhor. O nome do Senhor. Quem é da velha guarda aqui, lembra do hino? leva tu contigo o nome de Jesus o salvador. Esse nome na hoje sempre onde for nome bom, doce a fé, a esperança do povo. Nome bom, doce a fé, a esperança do povo. Vocês estão cantando bem. Por isso que essa classe é boa, ela é dinâmica, né? Então, Deus é pessoa, eu sou, eu sou. Terceiro tema teológico de Êxodo. Antes eu queria só lembrar que Deus ficou zangado com o povo e disse para Moisés, ó Moisés, a partir de hoje eu não vou mais com vocês não, eu vou mandar um anjo. O que que Moisés responde? Se a tua presença não for conosco, não sairemos deste lugar. Então, nunca vá a um lugar que Deus não esteja com você. É fria. Não seja tonto. Por isso que Moisés era sabido, ele disse, não vou, eu não quero anjo não, eu quero o Senhor. Eu queria chamar a sua atenção para Êxodo 2, 24. Outro tema fantástico de Êxodo, Êxodo 2, 24. O que que diz lá? Vamos ler juntos? Bem forte. 24 e 25. Vamos lá? Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Preste atenção que o nosso Deus é o Deus que se lembra. aí você diz, mas pastor, então ele esquece? Não é esse o sentido. Esse verbo lembrar é muito importante porque quando Deus se lembra sempre é para agir. É daí que vem o conceito de visitar. Deus visita o seu povo. Deus lembra. Não está lá no Salmo 8? me pergunta quem somos nós para que dele te lembres e para que o visites. Então quando diz o texto aqui que Deus se lembrou ele está dizendo então a partir de agora é comigo. Eu vou o que? Agir. Agir. É muito importante a gente entender isso meus amados irmãos porque esse verbo veja lá Gênesis 21 versículo 1 A velhinha Sara se engravidou Olha lá Gênesis 21 1 O que é que diz? Visitou o Senhor a Sara como lhe dissera e o Senhor cumpriu o que lhe havia Sara concebeu e deu a luz a um filho Abraão na sua velhice no tempo determinado de que Deus o que? lhe falaram Deus vem nos visitar na hora certa na hora certa nem antes nem depois ele nunca chega atrasado então é muito bom quando você estuda êxodo você fica encantado sabe o que? porque Deus ele pensa na gente ele vê o nosso sofrimento ele escuta as nossas orações ele faz a gente crescer na desgraça no sofrimento por isso que crente só cresce quando apanha é de sua em sua a gente vai andando vai andando no sufoco na luta e é muito bonito você entender o livro de êxodo dentro dessa perspectiva do Deus que controla a história do Deus que é pessoal do Deus que se lembra mas há também aqui o Deus que é juiz que julga retamente aqueles que praticam o mal Deus vai então depois de 350 anos Deus vai livrar o seu povo e vai punir o Egito e vai punir a faraó do Egito e a gente precisa entender isso eu não sou juiz você não é juiz Deus é o juiz e ele diz a mim me pertence o que? a vingança por isso não vos vingueis uns aos outros a vingança pertence a Deus e Deus sabe fazer tudo na hora certa quando Deus tira o povo do Egito a lógica da geografia era que ele fosse para um caminho mais curto mas Deus levou para um caminho mais difícil e Deus levou o povo de Israel para uma rua sem saída o povo ficou encurralado entre o mar vermelho e o todo poderio dos exércitos de faraó com todo ódio mas as vezes aquilo que para nós é uma porta sem saída Deus abre uma porta né o que que Deus faz? Deus abre o mar o povo passa a pé enxuto depois que o povo passa o exército de faraó entra e aí Deus o que? fecha e aí ele o que? mata ele destrói todo o exército de faraó antes disso vocês sabem essa é uma das razões das pragas as dez pragas do Egito Deus destruiu os dez ídolos dos egípcios sabe porque que Deus mandou essa pandemia aí? para destruir os nossos ídolos o ídolo da ciência o ídolo do conhecimento o ídolo econômico Deus só mandou um vírus então toma cuidado nós temos que olhar para a história na perspectiva de que Deus ele tem um controle ele é o juiz supremo ele é o juiz supremo depois irmãos outra lição que a gente aprende aqui no livro de êxodo Deus controla a história Deus é pessoal Deus se lembra e age o compromisso que ele tem com a aliança Deus é juiz que julga a ira de Deus só pode ser evitada pelo sacrifício e pela ação intercessória Jesus Cristo ele é o nosso cordeiro pascal ele aplacou a ira de Deus sobre mim e sobre você e sabe o que ele faz por mim e por você ele intercede por nós à direita de Deus Pai nós somos salvos da ira por causa do sacrifício de Cristo o castigo que nos traz a paz foi derramado sobre ele se Deus fosse nos julgar seríamos consumidos mas vamos lá nós aprendemos também em Gênesis em Êxodo 3 né de 1 a 6 que Deus fala no versículo 2 apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma saça Moisés olhou e eis que a saça ardia no fogo e a saça não se consumia então disse consigo mesmo irei para lá e verei as grandes maravilhas que a saça é essa que não se queima vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus Deus no meio da saça o chamou e disse Moisés Moisés ele respondeu o que? eis-me aqui Deus o que? fala lembra de Hebreus 1 havendo Deus outrora falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas nesses últimos dias nos falou pelo filho então Deus fala você diz mas pastor isso é importante é importante isso do ponto de vista teológico você entender o livro depois você vai ver Deus fala 33 20 êxodo capítulo 33 versículo 20 Moisés roga a Deus que lhe mostre o que é a sua glória sua face só que existe um atributo aqui no versículo 20 ele diz quando passar a minha glória eu te porei numa fenda da penha e com a mão te cobrirei até que eu tenha o que? passado sabe o que significa isso? é que Deus ele se fez imanente em Cristo Jesus mas ele é um Deus o que? transcendente o que significa isso? esse atributo de Deus é que Deus ele é tão infinito que ele não cabe em lugar nenhum ele transcende ele está aqui ele está em cada centímetro do universo ele está no céu sentado no trono o que é o contrário de transcendente imanente quando Jesus diz pra pra Tomé Tomé toca aqui toca aqui veja minhas mãos toca aqui então Jesus Cristo ele é o que? imanente ele o Deus transcendente se faz imanente para que através dele nós possamos morar no céu você não acha uma troca graciosa? Jesus pra nos levar pro céu se fez homem nós pra entrarmos no céu nós vamos ter que ser assim seres também glorificados pra entrar no céu porque nem carne nem sangue pode herdar o reino dos céus então ele se adaptou pra vir aqui nós seremos adaptados pra viver eternamente na presença de Deus por fim gente êxodo 29 45 depois eu vou fazer um estudo aqui sobre pedir oferta pro tabernáculo não é universal não mas tem pedir dinheiro aqui tá certo? essas campanhas de oferta específica na bíblia foram determinadas por Deus né mas êxodo 29 45 o que que diz aí por favor isso aqui os teólogos chamam os comentaristas a teologia da presença de Deus Deus presente que mora com o seu povo então eu e você nós somos santuários do Espírito Santo Deus habita em nós Deus habita conosco entenderam? ele vai habitar num tabernáculo depois num templo depois ele vem habitar em Cristo e agora ele habita em nós através do Espírito Santo nós somos o que? santuário do Deus vivo e verdadeiro irmãos quero levar você um pouquinho pra o texto de êxodo capítulo 20 vocês sabem é o texto onde Deus dá os 10 mandamentos depois nós vamos fazer um estudo sobre isso mas só queria mostrar pra você aqui tem os 10 mandamentos todo mundo conhece a história então falou Deus todas essas palavras eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito da casa da servidão e aí vem os 10 mandamentos os 4 primeiros mandamentos são mandamentos que vão tratar do relacionamento nosso com Deus do quinto em diante são os relacionamentos o que? sociais certo? mas é importante a gente entender é voltando um pouquinho pro capítulo 19 por que que Deus deu a lei para Israel porque Israel é o povo da aliança Deus vai fazer uma aliança veja aí o capítulo 19 no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito no primeiro dia desse mês vieram ao deserto do Sinai tendo parte de refidim vieram ao deserto do Sinai no qual se acamparam ali pois se acampou Israel em frente do monte subiu Moisés a Deus e do monte o Senhor chamou e lhe disse assim falarás a casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel então grife o que vem por aí diz assim tendes visto o que fiz aos egípcios como vos levei sobre as asas de água e vos cheguei a mim agora pois se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos porque toda a terra é minha vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa são essas as palavras que falarás aos filhos de Israel então Deus aqui faz o que é uma aliança e depois que ele faz a aliança ele vai dar os deveres do povo quem foi o mediador dessa aliança Moisés essa aliança chamada de antiga da aliança ela é a aliança da graça só que administrada no antigo testamento você vai entender que essa aliança aqui essa aliança ela vai ter um propósito revelar revelar o povo o seu pecado e a sua incapacidade de cumprir o que? os mandamentos Paulo diz lá em Romanos capítulo 7 eu conheci o pecado por causa do mandamento da lei sabe pra que? pra que você possa correr pra graça pra que você possa entender que você não pode pegar os dez mandamentos fazer uma escada e subir até o céu na hora que você estiver subindo Deus empurra você cai porque você não vai conseguir cumprir a lei aí Jesus vem e cumpre a lei ele não revoga a lei ele cumpre e ele agora é o mediador da nova aliança cuja base seu sangue sua vida que foi dada por isso que Jesus é maior do que Moisés Jesus é maior do que todos então a lei foi dada pra revelar a doença o pecado eu não consigo eu quero mas não consigo porque a lei ela não tem poder pra me ajudar mas agora Cristo cumpriu a lei nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus e agora eu tenho o Espírito Santo e o Espírito Santo ele cumpre a lei ele me ajuda ele me dá poder me capacita a lei continua a lei ela é boa ela é perfeita o imperfeito sou eu a lei me mostra a doença que está em mim Jesus é a cura ele cura ele sara deu pra entender? então nós temos que entender isso aí Deus faz essa aliança aqui e veja lá em 1 Pedro capítulo 2 essa aliança se estende agora aos gentios não é mais só com o povo de Israel porque o novo Israel de Deus o novo Israel de Deus é composto agora por gente de todas as tribos línguas e nações 1 Pedro capítulo 2 Pedro vai citar esse texto no versículo 9 1 Pedro 2 9 diz assim vós porém sois o que? raça eleita sacerdócio real nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus a fim de proclamar as virtudes daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz vós sim que antes não eras povo o povo era Israel mas agora sois povo de Deus que não tinhas alcançado misericórdia mas agora alcançaste misericórdia você tem que aprender uma coisa a igreja de Deus é uma só todos os crentes que foram salvos no antigo testamento foram salvos pela obra de Jesus pela fé então não tem duas igrejas é uma igreja só é um povo só o povo de Israel falhou mas Deus na sua condescendência ele abre então já estava no plano dele incluir-nos né como gentios para fazermos parte dessa aliança maravilhosa tudo bem deu para entender umas coisinhas aí então leia o livro leia o livro essa semana certo e outra coisa compra a Biberon porque tem um negócio para você ir anotando né vai anotando do lado anotando é quem tem tablet também faz aí risca rabisca mas isso aí é só para a gente que tem chip eu não tenho para essas coisas então tá bom e vou fazer o seguinte para a gente não porque o negócio é ao vivo né transmite aqui depois se você tiver alguma pergunta você escreve e dá que eu respondo na semana que vem mas pergunta fácil tá pergunta difícil manda para o cientista ali para os universitários né tá bom gente vamos ficar de pé vamos orar e vamos nos preparar para o culto das 11 Senhor Deus nós estamos diante da tua palavra palavra eterna palavra maravilhosa palavra desejável palavra que ao meditarmos nela são doces como o mel e o destilhar dos faros palavra que nos nutre nos alimenta que nos enche de esperança e ó Deus o Senhor é incomparável servir ao Senhor adorar ao Senhor é o maior privilégio que nós temos nessa vida e continuaremos tendo na eternidade abre os olhos abre os nossos ouvidos espirituais trabalha na nossa vontade para que nós possamos ser pessoas comprometidas com a tua palavra essa é a nossa humilde oração em nome de Jesus amém Senhor amém